Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os tipos de aterramento. Vamos lá pessoal! Aterramento, quando a gente fala dos tipos de aterramento, a gente está falando um pouco sobre como vai ser a interação do aterramento com o sistema de neutro. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que todo o neutro da concessionária deve ser aterrado. Quando vem o medidor da concessionária lá na sua casa, lá no pé do medidor deve ter uma barra de aterramento, ou pelo menos deveria, e o seu neutro deve estar ligado nesse sistema de aterramento. Isso tem uma série de explicações que eu devo tratar em um vídeo posterior, que vai diminuir uma quantidade de anomalias que acontece no sistema, também para tentar equilibrar as fases. Como que isso vai influenciar no sistema de aterramento vai depender de como que você vai fazer a ligação do seu aterramento. Então a gente tem basicamente três tipos de aterramento, e alguns desses aterramentos têm variações. Eu vou tratar nesse vídeo desses três tipos de aterramento para falar um pouco para vocês como cada um se comporta. O primeiro sistema de aterramento que eu vou falar é o sistema TT. O sistema TT está aparecendo aí para vocês. A gente tem o neutro da fonte ligado diretamente ao sistema de aterramento, como já foi falado, e as massas da instalação, quer dizer, as cargas, elas vão ser ligadas em um sistema de aterramento independente. Então é assim, eu tenho uma haste de terra lá no meu padrão, e o meu neutro está ligado nesta haste de terra. E lá na minha massa, por exemplo, na minha residência, eu coloco outra haste de aterramento, e aí eu vou fazer um aterramento separado do neutro. O neutro tem seu aterramento, o neutro é aterrado, e eu tenho outro sistema de aterramento separado. Qual vai ser as características desse sistema TT? No caso de uma falta, no caso de uma dessas massas aí ter uma fuga de corrente, o percurso que a corrente de falta vai percorrer vai incluir a terra. Então a gente pode ver que a gente tem as duas hastes, e a corrente está passando pelo sistema de terra mesmo, passando pela terra. Isso vai fazer com que haja um alto valor de resistência, o que vai limitar muito a corrente que vai percorrer nesse circuito. Então essa corrente de falta vai ser bastante limitada. É uma corrente insuficiente para seccionar circuitos de proteção como disjuntores. Então nesse caso, desse sistema de aterramento TT, se tiver uma falta de fase, se tiver um problema de isolação, o disjuntor ou o fusível, enfim, do sistema, ele não vai abrir, ele não vai ser seccionado. Mas é uma corrente perigosa para os seres humanos. Então tem que ser tratado aí com outros sistemas de proteção, como por exemplo, os disjuntores residuais, que são os DE. Esse é o sistema de aterramento TT, em que o aterramento da massa é separado do aterramento do neutro. Eu vou ter basicamente dois aterramentos, um para o neutro e um para as massas. A gente tem o sistema de aterramento TN. No sistema de aterramento TN, o neutro da fonte é ligado diretamente ao sistema de aterramento, então o neutro vai ser aterrado. Só que as massas, elas vão estar ligadas também nesse sistema. Apesar da gente ter um condutor de terra e um condutor de neutro separado, eles vão estar ligados lá no sistema de neutro aterrado. Esse sistema TN, ele é o sistema mais comum que a gente tem aqui no Brasil, quando se trata das instalações alimentadas diretamente pela rede pública de baixa tensão. Então a gente pode ver aí na ilustração que, neste caso, o percurso da corrente de fase massa é de baixíssima impedância, quer dizer, baixíssima resistência. E a corrente pode atingir altos valores suficientes para seccionamento do sistema de proteção como disjuntores e fuzil. Teoricamente, nesse sistema TN, que tem variações, quando existe uma falta, quando existe um problema de isolação, por exemplo, a corrente circula pelo sistema de proteção fazendo uma malha fechada ali entre a fase e a massa. Isso vai fazer com que a corrente aumente consideravelmente, então a gente vai ter um alto valor de corrente nisso aí, e aí os disjuntores e os fuzíveis vão ser acionados. Então o sistema TN, ele tem o seccionamento dos disjuntores fuzíveis quando ocorre uma falta, se ele estiver adequadamente realizado. E a gente ainda tem o sistema IT, tá? Esse sistema ele é bem parecido com o sistema TT, porém o aterramento da fonte é feito com uma impedância, tá? De valor elevado. Então eu vou ter lá o meu neutro, ele vai estar aterrado no sistema, né? Neutro aterrado. Só que esse sistema ele vai ter uma impedância e aí cada massa vai ter o seu aterramento separado ou vou ter um sistema de aterramento para todas as massas em separado do sistema de aterramento do neutro. Geralmente essa corrente ela não é tão perigosa para as pessoas, mas como vai acontecer do sistema trabalhar em condição de falta, né? Deve ser adotado os dispositivos para monitorar a isolação dos condutores. Por quê? O que que acontece? Quando eu tenho esse sistema, isso vai limitar a corrente de falta a um valor desejado. Então quando eu coloco a impedância, eu coloco essa impedância calculada para que a minha corrente de falta seja uma corrente planejada para isso, para permitir que a primeira falta, quer dizer, o primeiro sistema de falta, né? Que seria algum problema de isolação, enfim, ele não desligue o sistema, tá? Então esse sistema IT ele vai ser bastante usado aí em sistemas em que o circuito ele não deva ser desligado imediatamente, como por exemplo hospitais, salas cirúrgicas, né? Ou processos industriais delicados que a complexidade do processo não permita que ele seja desligado instantaneamente devido a uma falta. Esse aterramento IT ele é bem complexo, né? O cálculo dele, inclusive, ele é bem complexo porque ele é usado para casos bem especiais aí, né? No caso, igual eu falei, hospitais e processos industriais complexos. Então a gente pode ver ali que o percurso da corrente de falta, ela é bem parecida com o sistema TT que a gente viu lá no começo e vai ter também a questão da resistência do solo contribuindo e essa impedância aí que vai controlar para manter essa corrente bem específica ali para o processo de aterramento ser adequado para aquele local. Então basicamente a gente tem esses três sistemas de aterramento, né? A gente tem variações desse sistema. Bem pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está aí nesse canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.